Fala galera, João Castanheiro aqui, começando mais um vídeo desse quase tão especial de alunos premiados Isso aí, eu sou o João Carrião E hoje estamos aqui com mais um aluno foda Se apresenta aí meu irmão, fala teu nome mais uma vez, né? Qual placa você veio buscar agora e vamos começar essa parada Fala João, beleza? Fala pessoal, meu nome é Caio, vim buscar placa de 300 mil, tenho 20 anos, tô no interior de São Paulo Top! 20 anos? Rapaz, aí me surpreendeu, viu? É, tá... É, robusto, né? Não, vai festando Top! Tem quanto tempo que você pegou a de 100? A de 100 vai fazer uns 40 dias no máximo Ah, foi? É, é recente Aí que eu falo pra vocês, pô Pode demorar destravar Mas bateu a de 100, as outras é puff e puff e puff e puff e puff e puff Pau aí quebrando Show de bola, meu irmão? Cara, é... Primeiramente o prazer de ter aqui, né? Prazer é meu, claro Vamos lá, hein? Usufrui ao máximo Mano, então Nosso objetivo aqui é aquela parada Primeiro é entender quem era você antes do digital Como que você Chegou até aqui Como você conheceu E aí depois, como você chegou até essa placa E depois é burdoado e bora Tá, vamos lá, como eu já disse Vim de uma cidade do interior de São Paulo Desde pequeno Minha família ali sempre foi empreendedor Meu avô tem uma bicicletaria Meu pai uma vidraçaria Então desde pequenininho, trabalhando com meu pai Com meu avô Comércio local Comércio local, o único da cidade também O único da vidraçaria, o único da bicicletaria Quantos habitantes tem lá? 8 mil Caraca, massa Dá umas 4 pra 5 horas de viagem daqui É mesmo? Isso É pertinho Bom, então Desde pequeno, envolvido com empreendedorismo Foquei com meu pai ali, comecei a trabalhar na vidraçaria E desde pequeno Em quantos anos? Você começou a trabalhar com ele? Ah, eu ficava lá brincando Fazendo que eu tava trabalhando Desde os 10, entendeu? Mas pegou firme mesmo? Firme uns 15 anos 15 anos É idade padrãozinha ali, né? Isso Firme Massa Aí era só eu, um funcionário O único vidraceiro na época Que tinha Ele pediu as contas Meu pai preocupado Falei, pai, deixa comigo que eu vou começar a tocar aqui É mesmo? É, foi Que massa, ele tem 15 anos É, ele não botou muita fé Mas nós correndo O que eu não sabia foi Foi desenrolando Você aprendeu a ser vidraceiro? Isso Caraca Não, mas tipo Manusiana, parado, tudo? É, tudo Vidraceiro em relação a tudo Mas eu já tinha um pouco de experiência por causa do outro menino Ah, porque é isso Não é fácil não, meu irmão Você tá louco, filho Isso é difícil pra caramba, mano É, parte do vidraceiro Isso é massa Porque você aprendeu a aprender, né, mano? É, aprendi a aprender Na hora que você chega no digital Você É a mesma coisa Isso é massa Eu aprendi a aprender E você pode desenvolver qualquer outra habilidade Massa Ah, e aí? É isso aí Aí, na época tinha um salário até um pouco baixo Meu pai pagava uns mil reais por mês Eu querendo aumentar Eu lembro que eu comprei uma televisão A parcela era 300 e alguma coisinha Não dobrava nada de pagamento Louco pra comprar um carro Tinha uma motinha que eu tinha ganhado dele Uma 125 Mas com 15 anos isso aí já Com 15 anos É, porque se eu ficar vidraçaria Ele me deu uma motinha ali pra mim Pra lá, pra cá Cidade pequena, tranquila Vai ser bom, enfim Ah, e eu acho bom demais Pra essas histórias Porque eu também venho dessas criações, né? E aí hoje Esse mimimi, tá ligado? Tipo É foda, mano É Entendeu? Mata muita coisa É, tipo Enfim Então Aí eu aliviando louco Pra Um sonho Completar de doido Tirar carta Comprar um carro Só que eu via que naquelas condições Eu não conseguia Comecei a procurar na internet Como ganhar dinheiro Na famosa busca É E sempre já nessa missão Você nunca pensou em seguir a ideologia tradicional, não? Não Eu queria ganhar mais Porque eu via ali Que era muitos, muitos anos ali na mesma área E meu pai nunca Aham Subiu muito E o que despertou assim pro digital? Tipo Você viu alguma coisa? A galera postando? Não, então Vamos lá Eu pesquisei Primeiro lugar que eu entrei Foi na opções binárias O contato também Nosói legal Vi naquele dinheiro fácil Também vi algumas coisas Mais de tal Vários vídeos Isso aí que ano, mais ou menos? Ah Nós estamos falando há três anos Às pra aí Vinte e um Vinte e um É pandemia Não, pandemia Foi o auge Foi pandemia porque ali deu lockdown Meu pai fechou E eu Mas ele continuava pagando meus mil reais por mês Certo? Aí eu via questão de opções binárias Dinheiro fácil Entrei Ganhava, perdia Ganhava, perdia Até que chegou um momento Que subiu pra cabeça, né? Como acontece Zerei minha conta bancária inteira Nossa Acho que tinha uns Doze mil reais Que isso, velho Tudo, tudo Desesperado Fui, fiz o quê? Fiquei o cartão da minha mãe Passei Vou continuar postando Entendeu? Caraca Isso aí Uma parada que eu tenho de dúvida Porque eu já esqueço a história várias vezes Mas na prática, né? Tipo Tava lá com doze mil Você foi perdendo aos poucos Nem precisava, né? Já tinha feito o dia Nem precisava Nem precisava Dos quinhentão eu perdi Fiquei com dois e quinhentão Falei, pô Tô no lucro Mas se eu ficar com dois Eu tô tranquilo Vamos nos quinhentão Perdi mais os quinhentão Foi, perdi os dois Ainda joguei mais um pouco da conta E nisso E um dia A noite Das sete às sete e meia Eu perdi Os três que eu ganhei Mais uns dois Do bolso Entendeu? Ela pega, né? Meu irmão Isso aí fica desnorteado Desnorteado Aí Foi dois mil e vinte e dois O que que te fez sair assim? Porque a maioria continua, né? Eu saio ano passado Ganhando dinheiro no digital Ainda continuava Brincando ali Brincando Perdi a milão aqui Meus primeiros dez mil Foi tudo ali Seus primeiros dez anos no digital No digital Perdi ali Caraca Eu lembro que chegou a pulseirinha Dos dez mil Cadê o dinheiro? Mano É muito que É muito que A galera fala mesmo A gente vê falar Que é tipo assim Quem curte Curte É O Nos cassinos, mano Quando você viaja assim Fora do Brasil Você vai entrar nos cassinos Uma das coisas que mais impressionou Eu já conheci alguns É São os idosos Meu irmão Em Vegas É assustador É muito idoso E E eles não tão nem aí, mano Fica uma bolota De nota De cem dólares Aqui do lado E Mano A primeira vez que eu vi isso Ali me impressionou muito Mas tipo Sentava assim Ficava vendo E aí acabava os cem dólares E eles pegavam assim E botava de novo E aí Mano Dinheiro que pega pra torrar Nem preocupado Meu irmão Cigarrão Whisky Assim Quando eram os velhos Os idosos Tomando uns drinkzinhos E pá Mas pelo menos aí Ele tem uma reserva ainda Não Ali é Grana Tem grana É Mas é tipo assim A pessoa curte Não importa Ela vai continuar Brincando Pro resto da vida Quanto mais ela tiver Mais ela vê O que faz sentido O que não Mas não acaba Fiquem curte E eu gosto de jogo Mano Você também gosta Eu gosto de jogo Eu não posso Botar frequência não Porque eu gosto Não tenho maturidade Eu acho que essa é a parte Mais difícil Reconhecer o seu limite Eu não tenho maturidade Não tenho É foi difícil Difícil demais Aí eu continuei pesquisando Porque via que não ia pra frente Perdia dinheiro Ganhava Perdia dinheiro Mas Você falou quanto tempo Só nessa brincadeira Das opções Antes de começar Verdadeiramente Aplicar o marketing digital Pra ganhar dinheiro Então Foi em 2021 Que eu comecei na OB Mais ou menos Opções binárias Pra quem não sabe Tá Óbvio Do advogado Aí Conheci o marketing Ali O ano 2022 Finalzinho 2021 Também Como eu falei Ainda comprei Um curso seu Primeiro curso Foi seu Eu acho que De afiliado Afiliado Bravo Esse curso Foi um pouco antes Eu comprei E nunca abri Nunca abriu? Nunca abri Foi o que? Que essa época Foi um pouco Por aí 2019 Inclusive Essa era vitalista Foi numa Black Friday Que você entrou Como afiliada Ali Eu comprei Que massa Você deu uns bônus Não sei nem onde Dar esse bônus Eu entreguei Entregou Eu entreguei Era porque você entregava Pela Edu Nutror Foi Edu Você entregou Pela Edu Nutror Que massa Entendeu Aí eu sei que eu tava ali Conhecia os dois lados Só que ia pro dinheiro Mais fácil Entendeu Aí eu falei Não chega Isso aqui tá fora Da realidade Foi no Tik Tok Tinha Assim eu via Era consumidor muito De Youtube Só que eu não aplicava nada Basicamente nada Eu olhava Achava que o dinheiro ia vir Entendeu Só assistia É Só acompanhando Aí foi Foi no Tá peraí que eu me dei uma perdida Aqui Ah 2022 2021 Aí 2022 2022 2022 É Já conhecia um pouco De tudo Já Não sabia pra onde ia Se subir anúncios Se gravava vídeo review Na época O que que te mais aprendia na época Era produto ou estratégia Começar Na verdade era começar Então mas assim Na hora de começar O que que te travava Você não sabia o que escolher O que escolher O que fazer Qual estratégia Antigamente muito povo Entrava ali na Na Hotmart E os 50 50 graus 150 graus E escolheu o mais Tá mais vendendo pra vender Geralmente De emagrecimento Achava Acha que tá fazendo alguma coisa E na real Você pegou Muito então Aqueles videozinhos Por exemplo De grupo de Facebook Peguei Já postei em grupo de Facebook Comente eu quero Comente eu quero Que eu vou te mandar Já fiz Instagram de nicho Ali Girou um pouquinho Se eu fiz uns 10 posts Acho que fui lá Fiz uns 10 posts Programei Que tinha uma ferramenta Eu não sei nem Qual ferramenta é essa Que programava Soltei lá e pronto A gerencia é a grã A gerencia é a grã Eu acho que era Nossa Essa ferramenta O cara O cara explodiu O mercado inteiro usou Né Tá Então 2022 Aí você começou Aí você começou Brincou nos grupos Criou Instagram de nicho Tudo um pouquinho Tudo um pouquinho Uma semana de cada Aham Fulano de galho em galho Galho em galho Mas uma semana Entre estudar e aplicar Né Ou não É os dois É estudando e aplicar No mesmo tempo Mas eu estudei no YouTube Então você cabia de ver um vídeo Sobre grupo O outro sobre Aqueles vídeos Como ganhei 10 mil reais Essa semana Era o que mais atrapalhava Como ganhei dinheiro dormindo Prendia com uma pessoa Depois aprendia com outra Aí é uma estratégia Isso aí É o que mais complica A vida do caboclo Aí como que foi Eu olhando o TikTok Passou Tava passando direto na 4U Um rapaz de confeitaria Direto Direto Eu falei Nossa Esse cara não fala nada Sobre produto Ele tem potencial Mas peraí Vocês já foram lá na frente Não? Não Foi em 2022 2022 É tudo muito recente Entendeu? Olhando Olhando Falei Pô Vou dar uma pesquisada Mais a fundo Nesse rapaz Entrei no Instagram dele Ele tinha 8 mil seguidores Falei Dá pra mim começar alguma coisa Já sabia o que era com produção Por conta que via tudo na internet Mandei mensagem Posso te dar uma dica? Posso Cadê essa dica? Até hoje eu não dei Já mandei a proposta na cara Só pra gente sintonizar Onde que entrou o EVO aí no meio? O EVO? Na verdade eu entrei no EVO em novembro Na Black Friday Novembro No ano passado Turma do último lançamento Do último lançamento Olha só Entendeu? Vai Eu quero discutir essa história então Entendeu? Eu comprei o gel Agora você me pergunta pra que comprei o gel Eu não sei Só consumidor Comprei Falei Vou comprar E não entrou na parada Não entrei Só que eu acho que veio o Caixa Preta Uhum Caixa Preta junto? Foi no Caixa Preta Foi no lançamento do Caixa Preta Que você meteu no meio do gel Do lançamento do gel Teve no meio do tempo Acho que você lançou o Caixa Preta no meio Ah sei lá A gente já fez muita coisa Então Pra mim não falar besteira Eu tinha o Caixa Preta Eu tinha o Caixa Preta Eu tinha o Caixa Preta Então ele deve ter comprado o Caixa Preta No lançamento que a gente fez Só do Caixa Preta Bem Estrito Pra mim não falar besteira Porque era muita coisa Muita informação Eu ficava vendo Só consumindo e gastando meu dinheiro Que eu ganhava na engraçaria Entendeu? Bravo E perdendo dinheiro Na opções binárias Ah Aí eu mandei Falei Vamos fazer um lançamento Assim Não entendia nada Oito mil seguidores O cara tinha tiktok Não No insta No insta Tiktok tinha um pouco mais Tava virando centro Tipo Eu tenho curso Eu sei fazer Mas eu fui sincero com ele Falei Nunca fiz Eu vi que você também Tá começando A gente vai se dar oportunidade De um pro outro aqui Ele bora Alinhamento bom Ele bora Isso foi em torno de abril De 2022 Poster Poster Gama Até abril 2023 Um ano Um ano Aí ele já tinha subido O Instagram dele Pra 30 mil Acho que foi aí Que eu comprei O gel Eu comprei o gel Pra entrar nas cal Pra tirar dúvidas Sobre Sobre o caixa preto Que ligeiro ele Ah entendi Pra tirar dúvidas Sobre o caixa preto Aí tá Eu não tinha muito caixa Tinha perdido dinheiro ali Como que nós ia lançar Ele também sem muita experiência Falei Vamos começar com o ebook De confeitaria Inclusive Fiz o ebook Inclusive Minha mãe É confeiteira Eu peguei um ebook Que ela tinha Joguei E tudo igualzinho Copiou o ebook da mãe Deu pro cara vender A câmbio Mas ele plagiou A própria mãe Não 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 Aí eu mandei pra ele Ele falou Não Muda algumas coisas aqui Eu mudei Foi um ebook Entrei na cal Tirei umas dúvidas com você Fiz um lançamento de semente Sem saber que era um lançamento de semente Falei Abri um grupo de whatsapp Falei Chama as pessoas do instagram Sem investir nada Sem nada No store Entrou Isso aí eu falei Pra você fazer na cal Isso Você ia explicando mais ou menos Porque eu tava perdido Qual tipo de lançamento usar Ah lembrei Nossa lembrei mesmo Eu lembro como exposto Lembrei Lembrei Você entrando na cal Aqui com o caderninho Anotando Lembrei Lembrei Aí você Explicou um pouco Entrou um 190 Ali De por aí Só mandei dentro do grupo Pessoal Estou em live Pedi pra ele abrir uma live Não tinha script Não tinha cópia Falei Cara Conta um pouco da sua história De vida Se emociona E faz o pitch Transmite emoção Muito bom As vezes menos é mais Mas é mesmo Tipo Ah faz isso Isso e aquilo O cara entendeu Olhei a missão Boa gostei Entendeu No meio da live Ele tava chorando No meio de chorando Ele só limpou a lágrima E meteu o pitch Um ebook De 197 Só o ebook Ali nós fez o primeiro lançamento Faturamos 6 mil reais Teve umas 20 pra 30 Qual que era o ticket 197 197 Massa Massa Muito bom Isso Fevereiro de 23 Não Abril Abril de 23 Abril de 23 190 ali Quantos compraram ali Ó então No dia Foi um torno de 20 Por ali Mano Ela tá Essa roda né Porque tipo Ele tava Mano A pessoa que pega a informação E tá preparada pra ela Esquece mano Ó o básico Que ele pegou Mano Faz um Eu devo ter falado Meteórico Manda num grupo Passa Vai fazer uma live Isso e aquilo Ele Aí eu Pegou Peguei Foi Pá 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 Puf E a maneira como ele passou A mensagem pro expert Também foi muito Claro e objetiva É eu falei Deixei claro pra ele Todo o tempo A gente quer passar E explicar termo Então Bom Aí no dia do lançamento Nós deixamos o ebook No perpétuo Até nós Eu batei os primeiros 20 mil Faturado né Na plataforma Conta 10 Pra cara Que foi separado Dinheiro ali Aí eu falei pra ele Cara vamos aprofundar nisso Vamos gravar um curso E tudo mais Ele é do sul E eu sou de São Paulo Falei como que eu vou fazer isso Não tenho tempo Ele é CLT Ele não larga o CLT Nem Até hoje Até hoje Ganha bem lá Ele Como é um pouco mais velho Ele tem a cabeça um pouco fechada Falando Faz parte Normal Largar Pro digital Ele acha que o digital É muito momentâneo Vai acabar Num estralo de dedo Entendi Entendeu E a gente tem aluno De 5 milhões Que veio buscar A paga de 5 milhões Tinha largado o emprego Tinha dois meses Já larguei Tem um mês e meio Olha lá Um mês e pouco É assim Você vê que massa Aí eu falei Então vamos Ele Como que eu vou fazer isso Como que eu vou gravar Eu falei Então eu vou até você Olha o dinheiro que eu tinha Viajei pra ele Inclusive eu tinha comprado um carro Financiado Você É Tinha comprado antes Em 2022 Em junho de 2022 E ali Vendi Deu uma entrada Em um Civic Em 2008 Era 2008 E a parcela De 700 reais Ganhando Já tinha subido um pouquinho Com uns 1.200 Eu falei Que louco pra andar de carro Falei Eu vou até você Vou Vou viajar Dois dias de viagem Falei Eu vou Sai Pulei a água do carro Tudo beleza Esqueci de fechar O negócio da água Rodei uns 400 quilômetros Toma Motor pro pau Motor pro pau E eu levando E eu levando a família Pra viajar junto Tava eu Minha mãe Minha irmã E a namorada Caraca Não me do nada Liguei pro guincho O guincho recolheu Parei numa cidadezinha Pobininha Devia ter uns 700 habitantes Ventania Chama a cidade No Paraná Eu ia falar Se o rapazinho Que isso Aí nisso Passei a noite ali Tive que pegar Passagem de avião Não, na verdade Na ventania Eu tive que viajar Até Curitiba O táxi Cobrou 900 reais Pra me levar E sua família Foi também Foi também Aí lá Eu peguei o busão Pra elas voltarem Pra trás E eu fui pra frente Eu e a namorada Pegou o avião E fui pra frente Gravei o curso Voltei Aí Isso que eu fui Viajar Foi já em É julho Agosto Logo que eu comprei O carro Não Um ano depois É Massa Chegou lá Aí gravei Voltei Voltei embora O carro ficou no Paraná Arrumando Foi um mês um pouco Eu falei Menino Zerei minha conta De novo De novo Devia ter uns 2 mil E ali Trabalhando com meu pai Eu ainda pegava um pouquinho De vez em quando Assim Porque tipo Como eu tava faltando muito Pra poder ir viajar Ele também Descontava Então eu pegava um pouquinho Ali Falei Vamos lançar Vamos fazer tudo Outro meteórico Mas o meteórico Assim Fecha o carrinho Geralmente De 7 da noite Por aí Eu mantive o carrinho aberto Top Sem investir nada Não tinha dinheiro Gastei tudo No conserto do carro Só no orgânico Só no orgânico Só nos stores Trai gente Nós trouxe 2 mil leads Do grupo Bom 2 mil leads Aí Você tinha lançado Isso nós estamos falando Em setembro Eu viajei em julho Julho Fui fazer o lançamento Em setembro Você fez um lançamento Quando você tava no Chile Esse ano Caraca mano Foi Foi um lançamento bem pequeno Eu copiei aquele lançamento inteiro Só que trouxe pra confeitaria Massa Massa Os spoilers que você soltou As mensagens Eu só troquei Os vídeos em satélite É Aí nós faturamos No primeiro dia Foi 34 O lançamento Deu 56 Por aí Que brabo mano Aí a galera Que ensina e não aplica Ó Não Foi Foi o meu lançamento Fiquei sossegado Já com dinheiro em caixa Trabalhando ali Com meu pai Perdido Sem saber o que fazer Como continuar Nas cal Enchendo de dúvidas Mas também ali Perdido Continava perdido Sabe o que eu achava Tem até uns alunos Que me marcam Assim Cara Cada aluno Na verdade Marca uma parada O que marca Sempre me marcou De você nas cal Você sempre Vinha Aí você tirava dúvida Aí na próxima Você já vinha com ela Executada Com os números E perguntando o que fazer Isso aí era mais massa É Geralmente Sempre mano Isso Tem até as cal Pontuais Você tá ligado É E você tava sempre Com o caderno Também anotando Sim Isso é bizarro Tipo Não ficava querendo Lotar a cabeça dele De informação Ele pegava o negócio Falava Então tá bom É tipo Também não perguntava O porquê das coisas Ele só queria entender Como fazer Entendia Tamo junto Aí passava um tempo Ele voltava Então João Lembra Não é conversou Ah mas Lembro Então Que 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 E agora Isso é foda mano Isso é foda É a realização Pra gente né mano É o melhor É pra gente E pra ti mano Exato Tem gente que as vezes Pergunta tanto Quer entender Tanto a profundidade Do porquê Que aí as vezes Esse porquê Faz ela travar E outra Ela quer saber Coisa que ela nem precisa Nem precisa Você já ia direto ao ponto Falta com você Nem insiste Vambora Sem estudar muito Perguntava ali Minha dúvida E assim Acho que a gente tem que pontuar Algumas coisas aqui Pra galera Ver Né Primeira coisa Assim Não é primeira Mas assim No meio De tudo Oi Nós precisamos evoluir Eu tô pegando um busão Eu vou rodar dois dias aqui E eu vou até a sua cidade Pra fazer acontecer Isso O carro quebra no meio Ele tinha tudo pra voltar pra trás Ele fala Vocês podem voltar Eu tô pegando um busão Eu tô seguindo minha caminhada aqui Porque pra trás eu não volto não Isso é foda Isso é foda mano Isso é foda Entendeu Isso é foda E a galera não querendo Dormir uma hora a menos Pra estudar um pouco a mais Ou aplicar um pouco a mais Isso Isso Eu trabalhava na vidraçaria Então era só Olha só Então tem que pontuar isso Pra galera Vim trazendo pro dia a dia Porque mano Quem quer dar um jeito Quem não quer dar uma desculpa E você tinha uma boa desculpa E você tinha uma boa desculpa Você podia falar assim Não Minha mãe ainda pegou e falou Você não vai voltar pra trás não Tem que ir Tem que ir Ele mesmo falou Você vai vir Eu falei Não vou Vai fazer Conseguir Mas vou pegar mais alguns Era mais robusto Três lives Mais robusto Agora eu vou ter que entrar Aí você ainda prometeu Os três primeiros Uma mentoria Eu fiquei ali Acho que era você Abriu o carro em sete horas da manhã Eu ali Em ponto Carstão na mão Carstão na mão O Chico tá tremendo Rapaz Como que a A antecipação é foda né Porque te deixa A pessoa louca Agora você tá na mentoria aqui Irmão É E essa aqui é É Meia horinha né Essa aqui Não Essa aqui é o tempo inteiro Muito massa Aí entrou E aí já tinha feito Aquele lançamentinho lá Aí eu falei Eu vou fazer um outro Meteorica aqui Como Black Friday Foi um Eu lembro desse aí também Nacal Lembro Nacal Conversou desse aí também Eu acho que Nesse eu fiz Quatro A quatro CPL gravado Uhum Fiz quatro CPL gravado Na quarta eu fiz O expert fez o pitch E eu abri o carrinho Outro dia com o meteoro Uhum Entendeu Porque você fez quatro E eu queria dar um jeito De fazer igual A gente conversou disso Porque eu te falei Que eu fazia esses lançamentos aí Que era o quarto E depois era o meteoro O Felipe participou Desses lançamentos Colava a quarta aula gravada E aí mano Abria carrinho Nós abriu os grupos E o meteoro Começava o pau quebrando Foi Foi Era loucura Era gostoso Nessa época Aí nesse daí Eu devo ter faturado Uns vinte e seis Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Já tinha investido nesse? Também não Não né É um ponto O expert Ele tem uma dificuldade Imensa de soltar dinheiro Uhum Já conversei com ele Vamos investir E ele se retrai Vorta que volta Vou colocar ele até Pra assistir esse podcast Se quiser dar um recado Investe Que a grana volta Mano Tem dois pontos Nisso aí Primeiro Tráfego na gasta Entendeu? Tráfego na gasta Tráfego é investimento Não existe Não existe um investimento Melhor do que tráfego Igual Sei lá Dois mil Vamos supor que você coloca Dois mil em tráfego No lançamento Tráfego Esses dois mil Eles podem virar No mesmo dia Mano Ou no mesmo mês Né? Quatro Certo Dois virar quatro No mesmo dia No mesmo A promessa do Do Da binária lá Tá ligado? É Real Só que é porque não é Não é sorte É venda Seus dois mil Estão convertendo em venda Market de eficiência Não existe Nenhum investimento Compara com essa parada Se você olhar O melhor investimento O melhor investidor Da história O Buffett Se eu não me engano O patrimônio dele Ao longo da história Foi evoluindo Dois e meio por cento Ao mês Então o melhor investidor Da história Dois e meio por cento Ao mês Opa E aí a gente fala Que no tráfego Dois mil vira quatro Porque Qual que é a diferença De É Empreender E investir Capital O investimento De capital É Tradicional Ele é um investimento Em valorização De capital Certo? Valorização Né? O dos dois meses É o valorizar Investimento Em empreender Em tráfego Ativo É investimento Em business Mano Em venda Não é valorizar É vender Multiplicar Né? Então Não existe investimento E aí Cara Com qualquer pessoa Que você vá conversar Assiste uns podcasts Grandes E aí você Que a galera pergunta assim Como que você lê Com o teu dinheiro? Você vai ver que a galera Fala assim Ah eu investo um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Mas a maior parte Do meu capital É investido Na minha empresa O que que é isso mano? É o investimento No crescimento Da parada Em venda Em ativo Manja? Não tem E aí Então a primeira coisa Que você tem que entender É essa Segunda coisa Que você tem que entender E aí isso aqui É Se o expert Tá comprado Com a parada dele Não tem como Ele não entender Isso aqui Que a parada é a seguinte Uma vez Eu escutei uma frase De um cara Que tava vendo Uma parada Que entrou no meu coração E nunca mais saiu A parada é a seguinte Se você tem um produto Muito bom E esse produto Realmente Causa um impacto Positivo na vida De quem consome ele Se aquela pessoa Consumiu teu produto Ela vai ter uma evolução E você não consegue Vender o teu produto Pra aquela pessoa É como se você Estivesse prestando Um desserviço A ela E aí ele falou assim Se você Fosse um médico Estivesse andando Na rua E você visse alguém Passando mal Do teu lado Você sabia exatamente O que fazer pra ajudar Só que você simplesmente Levantou a cabeça E seguiu andando O que você fez com aquela pessoa? Foi um puta de um desserviço O que o médico tem Pra entregar Pro mundo Tem isso Tem o Cuidar da saúde Saber o que fazer Pra pessoa ficar bem E o teu produto Também tem Essa parada Então Sim O produto que você Tá vendendo Tem uma galera No teu Instagram E se comprar Pode ter Tudo que eles Estão procurando Mas não estão Entendendo como chegar lá É sua obrigação Conseguir vender pra eles E o tráfego Hoje em dia Como o algoritmo Ele não Não A não ser que você seja Um criador Muito disruptivo O algoritmo Não vai fazer Com que O seu conteúdo Saia quebrando barreiras Abruptamente Entendeu? É Então não dá É o tráfego É o tráfego Que pega o cara E fala Vem cá meu irmão Então Pra um expert Que entende Que o conteúdo dele Impacta vidas Se ele não tá colocando Dinheiro em tráfego Ele tá prestando Um desserviço total Tanto pras pessoas Que podem comprar E mudar de vida Como também Pra ele próprio É não dá pra ficar Refém do algoritmo Pra ele próprio Ele tá fazendo Pra ele próprio Só que O BO Por exemplo Em um lançamento Sem tráfego Você foi lá E fez 30 mil Por exemplo Certo? Certo Às vezes com 2 mil Em tráfego Você fazia 40 45 Pouco Putz Entende É assustador Então tem que pensar Nessas duas coisas Vai E assim Também Tem uma parada Sobre a audiência Que é muito foda A audiência funciona Da seguinte forma Ela é cíclica A audiência É cíclica É muito difícil Você se manter Na energia De uma determinada pessoa Que você admira Na internet Durante Muito tempo Pode ver Você vai lá E acompanha um cara Durante um ano E você adorava Acompanhar ele Só que A vida É muito louca Do nada Do dia pra noite Você começou a acompanhar Outra pessoa E você se conectou Mais com ela Naquele momento É isso Então Só que Aquele cara Que você acompanhou Durante um ano Se você acompanhou Se ele tinha coisas A partilhar Você tinha coisas A aprender com ele Você não deixou De gostar da pessoa É Mas Você vai pra outro lugar Porque o próprio algoritmo Ele vai Otimizar pra isso Porque ele Se você O jogo É o jogo da atenção Se O Você pega Mano Agora fugiu Mas a parada É o seguinte O jogo É a atenção Se o teu Prospect Se o teu seguidor Do teu expert Começou A dar mais atenção Num role Do teu concorrente O algoritmo Vai otimizar Pra aparecer Mais Porque o algoritmo Quer mais pessoas Com mais atenção O que o algoritmo faz Ele vende atenção Pra quem Pra nós Então Se ele parou De consumir Ele parou Um pouco de consumir E o próprio algoritmo Otimizou Você força Você some Do nada É Você some E aí se você faz O tráfego Você obriga ele A aparecer ali no meio E ele fala assim Ó o caboclo Que gente boa É Mas também tem Tem uma parada Além disso Isso que é real Mas o que Onde eu queria chegar É assim A gente troca de pessoas Que a gente tá acompanhando Na internet Isso quer dizer Uma parada muito simples Se você não Converte aquela pessoa No tempo Que ela tá contigo Pra você trazer ela Depois Você vai ter que Penar Entendeu? Você tem que penar É timing Você perde a pessoa Então às vezes o cara O seu expert Eu estaria produzindo Conteúdo full Só que ele não tá fazendo Tráfego Ele não tá fazendo Novos movimentos Pra converter aquele cara Ele só fica na mesmice Mas sendo mais tarde A audiência dele Passa a acompanhar Outra pessoa E aí vai comprar dela Se você não vender Se você não vender Pra tua audiência Outra pessoa vai Cara A única pessoa Que eu vejo Hoje em dia Que consegue manter Energia É o Pablo Marçal É durante muito tempo Né mano É É uma pessoa Fora da curva Nessa questão De manter A energia Da galera Querendo acompanhar E mesmo assim É cíclica Por exemplo É cíclico Agora A galera da Maromba Tá conhecendo mais ele Por quê? Porque ele tá nessa bolha Só que ele já tinha Os outros seguidores dele Só que agora Ele tá trazendo Só essa bolha Ele tá hypado Nessa bolha Saco Então tipo Mesmo Mesmo você Tando em movimento E mantendo energia Ainda assim é cíclico Porque o que você traz Vai conectar com um E não vai conectar Tanto com o outro Entendeu? É mas enfim Mano Você tem que colocar Isso na cabeça dele É porque as vezes Ele acha assim Ah a pessoa não compra hoje Compra amanhã Sim Mas Algumas Outras Ele perde E aí então Ele deixa de vender Pra pessoa E ganhar Ele deixa de impactar A vida dela Com o que ele pode Transbordar E Ele deixa de tudo Sacou? Mas enfim Tá então Tu entrou ali Tava nesse lançamento Da Black E aí? Fechei o carrinho Enfim Esse lançamento Faturamos aí 20 30 mil 27 Alguma coisa Mais ou menos Nessa faixa etária Perdida ali Não sabia o que fazer ainda Só tinha ele O que eu coloquei na cabeça? Pô Lancei em setembro Em setembro Faturei 50 Alguma coisa Foi 27 A cada 58 1 É por aí É enfim Depois em novembro Novamente Pensei o que? Pô Preciso de mais experts Pra todo mês lançar Essa era a minha cabeça Inclusive Vocês estavam conversando Sobre isso Eu não sei se foi Hoje Ou se eu vi um vídeo seu Falando em focar A energia Em um projeto Entendeu? Mas minha cabeça Estava diferente Preciso de um expert Pra cada mês Tendo quatro Três Lanço um por mês Fui atrás de outro Comecei a procurar Procurar Até que eu achei outro Do mesmo tema Confeitaria Mandei mensagem ali Ele não me respondeu Continuei insistindo Mais de uma semana Um mês Até que consegui O primeiro contato com ele Vamos conversar Vamos Marquei uma calma Foi só um ponto hein Olha só A maioria da galera Que tenta fechar Manda mensagem O cara não responde O que ele faz? Tome Vai mandar mensagem Pro próximo Você definiu teu alvo E mandou mensagem Até ele te responder Foi Fez um follow up Fui no direct Até falando como expert Desculpa te interromper Até falando como expert A gente repara isso A gente repara isso Que a pessoa tá sempre ali Oh 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 Bora Oh Quero fazer uma parada contigo Oh Oh Que é com você Entendeu? Não é com qualquer um Que eu quero a oportunidade É diferente É diferente Quanto maior é um expert Mais ele é preocupado Com o projeto dele Mano É Foram anos Pra desenvolver aquilo ali E a pessoa quer chegar do nada E atribuir algo Ao teu projeto Não é assim Agora quando ela tá comprada Oh É você mano Bora Tô contigo Oh 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 Aí você fala Fala da mãe mano Deixa eu ouvir o que esse cara tem pra falar Então mais uma vez É Tipo Você botou um negócio na sua cabeça E foi até o final Vou até conseguir Bravo Então eu queria perguntar Pra ficar claro Tá ligado Mandei ali no direct Mandei no e-mail Tinha o telefone dele Na bio Pra parcerias Contato de parceria Fui, fui, fui Até que ele me respondeu no direct Me passou o whatsapp Vou marcar uma calma Vamos Mesma coisa Começou a enrolar Enrolou Enrolou um bom tempo Umas duas, três semanas Liguei pra ele Liguei mesmo Falei Oh Falei Oh mano Me desculpa Não respondi Que tava bem correria aqui Falei Vamos marcar a calma Nós marcamos Expliquei todo o projeto Pra ele Se interessou E falou Mesma coisa do outro Como que eu vou Porque ele não tinha Nada ali em mão Só audiência Influência Falei Vou seguir a mesma ideologia Quanto era essa audiência aí Comentei com a galera Ah No instagram já tava em Oitocentos pra um milhão Nossa Top Entendeu O engajamento dele ali Altíssimo E que isso reforça galera Até o que a gente partilhou No outro podcast Tanto de expert Grande Vocês acham aí Que tá vendendo Que isso Que aquilo É muita oportunidade Nunca viu não Te falar mano Assustador Às vezes a gente olha Aí pra um ponto de expert Grande né E automaticamente A gente pensa o que Se ele é grande De audiência O digital dele Tá organizado Pra caramba E ele tá vendendo muito Tem a super estrutura E tal E a gente Quando A gente também tem Essa parada De coprodução E quando a gente vai fechar A gente Vai lá Ver vários experts Sempre grande E faz reunião Né Faz reunião com todo mundo Pra ver o que mais Alinha princípio Como que tá o projeto Do pessoa Qual faria mais sentido A gente entrar E tal E mano É assustador O tanto que A maioria Desses projetos Desses experts Cheio de audiência São zero Profissionais E com zero estrutura Normalmente É sempre Um expert Apaixonado Pelo que produz Que Às vezes Não Não enxerga Não enxerga E aí traz pessoas Que não conseguem Entregar o digital Mano Eu vi caso De coprodutor Que tem 50% E sabe o que ele faz? Página de captura Página de vendas E responde o WhatsApp Nem tráfego Estratégia Nem tráfego Nada 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 Nunca fez um lançamento Não manda ela fazer A pessoa fazer Story Chamando Nada 700 mil seguidores 700 Mano Vários casos Então É bem isso aí Que você viu E Vai mais Mano Tipo Quando você vê uma parada ali E você fala Hum Essa parada deve ser Muito organizada Será? Não Se você for na treta ali Mano A chance de você conseguir Entrar no projeto E ver que tem um Oceano azul ali Pra você explorar É gigantesco É, foi o que eu vi Uma oportunidade gigante ali Entendeu? É, desculpa você também Pode seguir Aí marquei a cal com ele Expliquei todo o projeto Tudo Ele, beleza O mesmo esquema O que eu vou fazer? Já repetindo isso Falei, vou até você O lugar é Longe, né? Bem longe Mas vou Fui a namorada Peguei o avião Saí de São Paulo O estado é do Pará Uhum Entendeu? O estado é do Pará Peguei e viajei pra lá Cheguei lá Ainda tinha mais duas horas de barco Dois dias de barco Perdão Dois dias de barco Pra chegar até o lugar Maluco do céu Dois dias de barco Dois dias de barco Fiz barco de madeira gigante É navio que eles chamam lá Mas não é um navio Truco da tribo do... Pra dormir na rede, é Dois dias de dormir na rede Tem os ganchinhos Você pendura Viajei pra lá Fiz todo o trabalho O digital é muito louco, mano Porque assim Ah, sei lá, mano Eu tô no... Eu tenho uma parada na minha vida Que eu aprendi a olhar Pra tudo que tá acontecendo E admirar a cada momento Entendeu? E eu vejo você contando essa história Eu falo assim Que doido, mano Que massa Que experiência, tá ligado? Tipo, olha que história Olha que história Você tá indo lá Pra crescer a tua empresa Pra fazer uma parada muito massa E no meio desse caminho Olha a vida que você tá vivendo Entendeu? Tudo mudado O digital é isso O digital Enquanto você vive Você tá construindo história Olha só De uma viagem pra outra De uma viagem pra outra Olha a mudança Isso, nós estamos falando já Quanto tempo? Em fevereiro Em fevereiro Deu o quê? Não deu nem 12 meses Nesse ano? Agora, mano Feira desse ano Porque eu lancei Quatro meses Lancei setembro, 2023 Novembro Fevereiro Viajei pra lá Ah, e aí? Fiz todo o trabalho Gravei o curso Que ele não tinha treinamento E tudo mais Só que eu peguei uma infecção No estômago Lá Comida no barco Comi no barco Fiquei ruim Fiz o trabalho ali Meio ruim Falei pra ele Ele viu Fui no médico De lá Paguei consulta Mais uma vez Ele poderia ter feito Entendeu? Aí eu não sei Se ele viu Falta de profissionalismo Ali comigo Porque eu tava mal E tudo mais Falei, ó Fui embora E a gente vai lançar Beleza Vim, bora Mandei mensagem Ô, bora Não respondeu Foi lá, gravou tudo Fez tudo Treinamento até hoje comigo Tudinho ali Caraca, mano Não, mas calma aí Que eu já percebi Que o padrão aí Você tem que ligar pra ele Liga pra ele Que ainda dá tempo Vou dar um ponto Mas enfim E aí nesse meio tempo Você lançou alguma coisa? Com o outro, né? Nós estamos falando Em fevereiro Em fevereiro Não, calma Aham O que aconteceu? O dinheiro que eu gastei Em viagem Falei pra esse Outro expert Que eu tinha O primeiro Vamos colocar um front Ali no perpétuo mesmo Pra levantar um dinheiro Peguei aquele primeiro ebook Coloquei a 47 E falei Só divulga no orgânico Só divulga Estourou, cara Estourou Mais de mil vendas No primeiro mês Caraca Deu mais de 50 mil Faturado no primeiro mês Um ebook de 50 mil É Foi Ainda Conversei com você Você falou Você tá dependendo muito Do vídeo ficar viralizando Foi E tudo mais Uhum Massa E nisso eu tava tentando Contato com esse outro Expert do Pará Ainda Nada Até que eu liguei pra ele Ele falou Me manda mensagem no WhatsApp Me explica passo a passo O que a gente vai fazer Novamente Me desculpa aí Que tá muita correria Mandeu a A sequência de áudio Três áudio ali pra começar De boa Só dando uma introdução Ele só abriu a mensagem Saiu Não reproduziu Uhum Até hoje Ligo Não me atende E aí você tá nessa Tipo vai Lança Levanta a caixa E vai movimentando E pensando como escalar É Tô nisso Tô travado nisso Só Continuando Aí a gente Tamo em Abril Comecinho de abril Bati o primeiro 100 mil Por conta da apostila Aham Entendeu Só que o Chico Tô vendendo muito 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 Aí que você bateu 100 mil Foi Em abril Em abril Um Não peraí Vem história A gente acabou Agora que ela tá No 100 mil Primeira Primeira Eu quero ver A evolução Dos tempos 300 Que foi Recente É Foi Aí eu abri o carrinho Agora dia 20 Esse mês Primeiro dia 42 mil E pouquinho Faturado Hoje é dia 25 É 25 Tamo em Quase 60 mil Faturado E a apostila Rodando A apostila tá vendendo Muito Foi o que fez Eu chegar nos 60 Caralho Que massa Manteve o perpétuo Fez o lançamento Só parei ali Só tirei o perpétuo Um pouquinho antes do lançamento Um pouquinho antes do lançamento Pra jogar Página de captura Mano Vamos lá Várias coisas a pontuar Primeira parada Qual é a merda do lançamento? A merda do lançamento É que Você depende Sempre de chegar Em um lançamento E arrebentar a boca do balão É O lançamento é muito bom O lançamento dá muito lucro O lançamento Mano É tudo que é bom no digital Mas ao mesmo tempo Que isso acontece Também É perigoso Pro faturamento E perigoso Pra saúde mental E caixa também, né? É, então Perigoso pro faturamento Que consequentemente é o caixa E também pra saúde mental Porque É Quem vive só de lançamento E não tá muito bem estruturado Vive uma vida onde Ela não tem muito Uma constância Às vezes você tá em baixa energia Chega no lançamento Mano No pico de energia É que viagem É Não tem margem pra erro Não tem margem pra erro E a energia sobe muito Isso Sulga muito o expert E aí Às vezes tem experts Que passam um, dois, três, quatro anos Nessa parada E chega um dia que ele Mano, ele dá um burnout Por isso que hoje Os nossos experts É Tráfico direto Não é pra lançamento Então, mas aí É porque a gente tá vacilando, né? Mas é porque Tem que fazer também É Mas aí vamos lá Deixa eu concluir tudo aqui Então, esse é o B.O. do lançamento Por mais que seja muito bom Como que a gente resolve Vários com eles Com uma cajada só Com o Perpeto Porque o Perpeto Você vende todo dia Vendendo todo dia Você tem previsibilidade Você escala Você aumenta a tua base de cliente E você também aumenta A tua base de seguidores A galera tá te vendo Então aí você traz saúde Para esse projeto O Perpeto Mas ao mesmo tempo que o teu Perpeto Te traz tudo isso daqui de bom E ao mesmo tempo que você tá prosperando Ele também te traz base de cliente Para comprar o teu Opcel no lançamento Entendeu? Por exemplo Você comprou o gel Depois Você comprou o E.V.O. Opa O gel Perpeto Vende todo dia Lançou o E.V.O. A galera vai subindo Entende? Entendi E E tudo isso que você fez Ainda sem cash Sem cash Tá Então tá Aí vamos lá Então falando desse projeto em específico Mano Vocês estão no caminho perfeito Entretanto Vocês ainda estão reféns Do algoritmo Do algoritmo E meu irmão É loucura Tipo assim Eu vou te falar mano Sincero É Quanto? 300 mil? Era pra você não estar pegando Na placa de um milhão Hum Não Você fala pra implementar o direto ali Não, não Se você estivesse colocando tráfego Ah tá Era pra você não estar pegando Na placa de um milhão Você afirma com toda certeza do mundo Sem medo de falar Essa parada aí de faturamento Eu acho importante Eu tenho ali um alinhamento Com o expert Do tipo Ah beleza A gente fez 50 mil 30 pra mim 30 pra você Não Parte do caixa Isso aqui vai ficar pra investimento Isso aqui é meu Isso aqui é seu Por quê? Porque você falou assim Ah ele não gosta de soltar o dinheiro Muito difícil de soltar o dinheiro Irmão Na hora que o dinheiro entra Ele não entra no teu bolso Ele entra no caixa da empresa O que pega Beleza Vai pro teu bolso E você decide o que você quer fazer com ele Mas aquela grana ali É um montinho montão Do caixa da empresa Que vai e volta Entendeu? Mano Esse Isso que o João tá falando aqui É o maior erro Dos microempreendedores Assim Do mundo mano Que é misturar CPR E CNPJ Fodeu meu irmão Lucro líquido Não é Lucro empresarial Não é Prolabore De sócio Isso aqui mano É forte Só que num momento de crescimento Que a empresa tá aumentando o faturamento É fácil instaurar isso A pessoa tá acostumada a tirar aquilo ali E tá entrando mais Mano Olha só Eu acho muito interessante Como que as frases Que a gente escuta ao longo da vida Chegam em determinados momentos Que elas passam a fazer sentido Frase que você deve ter escutado demais Se você aumenta Tua qualidade de vida Na mesma frequência Com que você aumenta O que você ganha Fada dá o fracasso Você falou isso pra mim Eu abri uma calma Pra perguntar Como que você para o dinheiro ali Você me explicou Mano É assustador Só que Sabe o que é a parada Vamos falar que o teu Prolabore é uma porcentagem Certo? X% do lucro Beleza? Você prefere 100% de 10 mil Ou 10% de 1 milhão? 10% 10% de 1 milhão 10% de 1 milhão é igual a 100 mil 100% de 10 mil é igual a 10 mil Olha só Qual porcentagem representa Um valor financeiro melhor pra você? Depende? Só que Pra que seus 10% Represente 100 mil Você precisa Abrir mão Dos 100% Vocês estão pegando 100% do lucro líquido Quem pega 100% do lucro líquido E transforma em prolabore Nunca vai ter a oportunidade de De viver esse crescimento A não ser mano Que Ele Vá lá e se torne O hype do Hype do orgânico Deixa eu te falar uma parada Nunca na vida Você se apega em exceção Meu irmão Você tem plena convicto Plena capacidade de ser A exceção Mas Tá uma parada Pra você Pera Pra você se tornar A exceção Primeiro você tem que ser Uma pessoa muito diferente Uhum E na moral Quem é Simplesmente é mano Você é aquela pessoa E como consequência disso Por sorte Na visão dos outros Você passa a se tornar Uma exceção Mas primeiro você tem que ser E se a pessoa Tá olhando pra exceção Querendo ser Ela já não é Então já fodeu com tudo É Eu gosto de falar Que a exceção É a regra do burro Né Não pode olhar Então O que que tem que fazer véi Olhar pra tua realidade Pro teu conhecimento Pra tu Tem uma frase Você nunca pode ser covarde Consigo próprio Você estuda muito Você vê os negócios acontecendo Você vê os erros acontecendo Você sabe o que fazer E não faz Beleza Você não covarde comigo mesmo Você não covarde consigo mesmo Olha o tanto que você estudou Olha tudo que você passou Vai atrás Tá ligado Vai jogar no lixo Olha tudo Não Não é no lixo Porque é as coisas que estão acontecendo É mas Até O que você é capaz de fazer Essa pergunta é muito poderosa Meu irmão O que você é capaz de fazer Você tá jogando esse game hoje Mas E ano que vem Se em um mês Você faturou o dobro Do que você tinha faturado Em dois anos O que você não é capaz de fazer Em um ano E outra Será que você tá vivendo De acordo com o seu potencial É mano Só que Pra isso As suas ações Nos últimos anos Te trouxeram até aqui O que vai te levar Pro Outro nível É as suas ações A partir de hoje Só que as mesmas ações Mano Não vão Não vão Mano Esquece É por isso Que isso tem que Um exemplo básico É Tráfego Até aqui Você veio nos 300 mil Mas De um milhão É Mas É uma novas decisões Novas decisões certas Que os mentores te deu Que a gente tá falando aqui Só que Aí velho Eu vou te falar A parada Isso dói Que eu vou te falar agora Tá meu irmão Só que quando você Trazer essa filosofia Pra tua vida Você vai ver O regaço Que vai acontecer Todo dia Todo mundo Tem essa tendência Eu tenho essa tendência Você tem João tem A gente vê que algo Não tá acontecendo Da forma com que a gente Queria que estivesse Certo E a gente Pensa na solução No teu caso Por exemplo Ah eu tenho que convencer Meu expert A abrir mão Um pouco Do ProLabore Pra que a gente Traga Essas novas estratégias Certo Então beleza Então você vê um problema Você vê uma solução E aí você vê Um outro problema Que é algo Que tá te impedindo De trazer a solução Pro problema Certo No caso O expert E aí Isso trava Isso trava Porque A gente fica esperando O outro Fazer O que tem que ser feito Pra que automaticamente A gente passe a fazer O que tem que ser feito Só que As pessoas Mano Todo mundo Eu Você Todo mundo Tá aqui A gente é movido A energia Mano Energia Deixa eu te falar Mano Você tem que ver A energia que emana Dentro desse escritório Aqui Ela é assustadora Ela é assustadora Se você passa Dois dias aqui Com a gente Sem estar gravando Trampando Você assusta É pressão É pressão E isso é criado Só que sabe como Você cria isso? Um exemplo É o exemplo Que arrasta O exemplo arrasta Então deixa eu te falar E o que é ser exemplo? É não esperar mano Só que Ó Você pode marcar cálculo O teu expert E ficar 5 horas Falando com ele Contando história E falando tudo De mais bonito Que puder Não vai ter o mesmo efeito Do que você pegar O teu pro labore O teu pro labore Do nada Você não quer não Eu boto o meu Eu assumo o prejuízo E pode pegar a tua parte Se você não quer investir No teu crescimento Então eu vou te mostrar Do que você é capaz Exemplo meu irmão E você fala assim No próximo a gente Você não tem conversa Arrasta Mano arrasta É assustador Entendeu? E tudo é energia mano Igual O teu O teu brother lá Que vocês foram lá Gravaram tudo E ele Sumiu Mano O que aconteceu com ele? A gente conversou um pouquinho Lá no carro Mas É energia Olha todo o contexto Que tá ao redor dele mano Entendeu? É aqui Aqui a energia Assustadora Mas as vezes Eu viajo E eu volto Xoxo mano Porque o ambiente Gera energia Então você foi lá Você gerou energia Vocês gravaram O negócio aconteceu Você voltou E aí A vida dele seguiu Então a energia Abaixou Entendeu? Entendi Então E aí as vezes Quando você foi Mandar um áudio Pra ele Uma ligação Falei Vamos fazer Tá pronto E pá Mas Isso aqui soa Muito num tom de cobrança Entende? Tem que ser energia Mano E outra As vezes Ele pode ter Se assustado Com tantas coisas Que as vezes Ele teria que fazer Esse é um erro Que eu já cometi Com o Enfim Eu mandei 3 áudios De 3 minutos Cada um É É uma bíblia Não mano Tem que mandar mesmo Tem que mandar Só que Com cuidado O que falou Não Cuidado não O que falou no áudio Entendeu? É Tipo Tava falando É Muitos que eu tô falando Tipo assim É botar energia Na tua voz Falar Vamos botar pra quebrar Olha aí Toda a audiência Que tá te vendo Olha o impacto positivo Que você pode causar Na vida dessas pessoas E aí Mano E aí que tá Vamos lá Tudo é copy O redor dele Atrapalha Aí as vezes Na hora de mandar um áudio Você pensa Não vou falar isso Porque é delicado Mano É Não sei se você viu No último podcast Eu falando assim Tem situações na vida Que o nosso corpo Nos mostra Onde nós temos Que atacar Várias coisas Que você pensa Que você vê acontecendo Que acontecem Na tua vida Vem um sentimento De arrepio Assim ó Tipo Isso eu não posso falar Isso eu não quero conversar Ai meu Deus Isso me dá medo É aí que mora a resposta Assustador Então Ah Não posso falar Da cidade dele É aí que você tem que falar Entendi Entendeu? Pensa mano Pensa esse áudio Isso aí Tá te atrapalhando Não é normal A energia daí Não tá tão legal Isso tá influenciando em você Isso aí que você não tá enxergando Que você é capaz Mas e se a gente mexer o doce aqui Fazer uma parada muito louca Impactar a vida das pessoas Da internet E depois você Conseguir levar Essa nova visão De perspectiva Pra onde você tá Ele se sente acolhido Entendeu? Ao invés dele Abaixar um pouco Por causa daquilo que tá ali Ele vê uma perspectiva fora E depois vê uma nova perspectiva De levar isso pra lá Você tem que trazer propósito O maior da vida das pessoas É que elas não enxergam propósito Elas não veem É o vazio Só que quando alguém te traz Quando alguém te mostra o caminho E essa pessoa te ajuda A manter a energia O céu limite Aqui dentro O que a gente faz todo dia? É isso É todo dia Uma loucura Pra Sempre tá em busca De responder Uma única pergunta Você tá na sua melhor versão? Ou você é capaz De um pouco mais? E um sempre relembrando Um sempre relembrando Entendeu? Não deixa a energia cair Não deixa a energia cair E isso é difícil De construir, mano Só que Tem que ter um começo Tem que ter um começo Eu não sei se você é acostumado A falar Entendeu? Muita gente tem receio De falar Às vezes até falar Vamos usar o termo chulo Falar de forma coach Manja? Mas as pessoas que Às vezes Vêem uma comunicação Dessa forma E atribuem Um sentimento negativo A ela Tipo Ela não entendeu Porra nenhuma Sobre a vida, meu irmão Entendi Você tem que olhar Pra ele e falar Você não sabe de nada Porque Motivar pessoas E ainda mais pessoas Estão no mesmo propósito Que você Ser o exemplo E juntos Você se construiu Uma parada muito louca É o poder mais sensacional Que você pode ter, mano E outra Você conversa Com quem tá na busca, mano Se a pessoa Se ela não absorve A mensagem Conversa com quem tá na busca, mano Pô, mano Você quer? Quero Beleza Senta aqui Vai doer Vai ser assim É sensato Falou Não quer? Tá tudo bem, mano? Tá tudo certo Segue tua vida Se você quiser Um dia Entendeu? Mas aí, vamos lá Vamos supor que você vai lá Com esse teu expert aí O primeiro Primeiro E você vai lá E é exemplo E ele te ferra Vamos pegar essa situação Aí você vai pensar assim Putz, mano O João falou Que eu sei exemplo Eu fui lá Eu fui exemplo E olha que me fudi Uhum Meu irmão Sabe qual que é Uma das melhores paradas Que pode acontecer Na tua vida? É você identificar cedo O caminho errado Que você tá percorrendo Se você se circundar De pessoas Que no longo prazo Não vão tá Fazendo você Tá na sua melhor versão Tá errado E dói, viu? Uhum Até arrepia aqui, ó Eu passei muito por isso Dói, mano Só que A pergunta É aquilo que a gente tava Conversando agora Onde tá o erro? O erro Tava Foi no seu exemplo Ou foi na Nos princípios Na honra De quem Não Pegou a parada E aí você tem que pensar O delicado Dessa situação É você olhar Pra ele não ter feito E entender Se É uma Realmente Um desalinhamento De princípio Ou se ele Precisa de um pouco De mais energia Entendi Se o princípio Tá alinhado Aí você pota energia Faz de novo Faz de novo Faz de novo Fez uma Duas Três E não virou Aí sim Mas aí você pode ver Que tá desalinhado Mas o que você fez Tava certo É Porque senão Vira uma bagagem Muito pesada Pra carregar Quando Pessoas de alta Frequência De verdade Pessoas de princípios De alta Frequência Elas se encontram É assustador Elas se encontram Mano Porque Se você tem seus princípios E você tá em alta Frequência Você vai agindo Com quem vai Vai passando Na tua frente E se você entende Que o princípio Não tá alinhado Você vaza De vazada em vazada Só 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 o resto Um caminho Todo mundo Sai vazando Dos caminhos Que não tá Encontrando Quando é fé Eles encontram Um caminho Eles se alinham E outra Se você saiu Da frequência O ambiente Te expulsa O ambiente Te expulsa É o ambiente O ambiente Te expulsa Quem não tá Na frequência Baixou a frequência O ambiente Te expulsa Entendi Maneiro Isso é complexo Mano Só que se você For nesse caminho Mano Não tem como É errado Não tem como E aí O que você falou Guarinho ali Do Eu falei Ah foca em um Projeto E você falou Ah eu tava com a cabeça De ter vários Pra lançar um por mês Você está certo Tá Qual que é a parada É Empresas de coprodução Voltadas para lançamento O modelo Realmente é esse aí Pelo menos uns Dois Três Porque aí você vai lançando Um por mês No intervalo de três meses De lançamento Onde você executa A parada muito bem Qual É Então sim Só que qual é O problema Disso aqui Esse lançamento Que você está Que você toca Com este expert Ele está Validado Mas ele está Processualizado Não Como assim Processualizado é quando Cada etapa Do lançamento Está escrita Muito bonitinha Como que tem que ser feita Por exemplo Dia um Do lançamento Antecipação O que que faz Que tipo de story posta Qual o script Dia dois Dia três Dia de chamar Para o grupo Qual o e-mail Qual a sequência De e-mail Que horários Quais os títulos Quais os corpos Como fazer O que que está Por trás disso Porque às vezes Você não pode repetir Mas É não pode repetir Mas Quais movimentos Geram Quais movimentos Geram antecipação Quais são Todas as possibilidades Para gerar uma antecipação É Só que É porque no próximo nível Você tem que ter o passado De Background Porque a pessoa Ela vai ver o que foi feito E ela já tem um Um ponto de partida Entendeu Ela vai otimizar Exatamente Igual Nossos copies Estão escrevendo Outros né Do lançamento Estão escrevendo As copies De mensagem e e-mail Do lançamento do Evió Que vai começar daqui uns dias Sabe que eles pegaram Todos os mensagens e e-mails Dos últimos lançamentos E estão se otimizando Você entende a velocidade O tanto que isso aqui é bizarro Já está validado mano Só melhora Valida Processualiza Automatiza Automatiza com o compressor Se você não tem isso Do teu primeiro lançamento E aí você traz Mais um E mais um Você não vai conseguir Tocar os três ao mesmo tempo E a qualidade do primeiro Vai diminuir Então o que você fez Para aumentar o faturamento Na verdade Vai diminuir O teu faturamento E principalmente Saúde mental Aí outra Agora você está No momento teórico Mas o momento Que você começar A fazer evento Qual que é o processo Para poder gerar A ideia da concepção Até o momento De execução Então Isso era uma das perguntas Que eu ia perguntar Como Como que você se planeja Como que é Esse planejamento Que nem eu vi Esses dias Até o Marcos Mas que estava aqui Todo mundo sentado O que que envolve ele O que que tem ali Por trás É bizarro Tanto que é bizarro De simples O que é um processo Um processo Nada mais Porque a galera Fala processo Parece um nome Muito chique Né mano Os empresários Porque a minha empresa É toda processualizada E quando eu via isso Antes de ver isso Na minha pele Eu falava Eu pensava isso Eu falava Eu não tenho nem ideia De como é que processualiza isso Aí uma vez Eu criei um E eu passei Para uma pessoa E ela não entendeu Aí eu entendi O que é processo O processo nada mais é Do que O passo a passo De uma tarefa Escrito De uma forma Tão detalhada E simples A ponto de que Uma criança Que sabe ler Caso leia Ela pode não conseguir fazer Mas ela vai entender O que é que tem que ser feito Então É Dia 1 Quantos dias você começa A planejar teu lançamento Antes dele acontecer Um mês Um mês Então tá Dia 1 É 30 dias antes do lançamento O que faz no dia 1 Você coloca lá O que faz Aqui faz isso Isso e isso E aí você coloca Você coloca o passo a passo Você coloca exemplo Entendi Coloca exemplo O que que você fez Nesse dia do teu lançamento anterior Aí depois dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 O que faz Como faz E qual o passo a passo Você coloca mano Entendi É só isso É só que Isso dói Sabe por quê Porque você nunca sentou Pra scriptar O teu passo a passo Não Então crescer Empresarialmente Dói E é difícil Porque Na verdade Crescer empresarialmente Não é crescer empresarialmente É você crescer Como ser humano Como ser humano Você organizar O teu conhecimento E isso é um Bela Muito grande de equipe Muitas pessoas Tem problema com equipe Por quê? Traz alguém pra equipe E fala Resolve esse problema Mas ele trouxe a pessoa Pra resolver esse problema Porque ele não conseguia resolver E aí a pessoa Não entrega o que ele esperava E ele fica puto com a pessoa Só que nem ele sabe como resolver Cara Depois que o João Me obrigou né A fazer Organizar o meu conhecimento Como eu executava as paradas Ele viu o tanto Que ele tava sendo covarde Com o próprio conhecimento dele E eu vi o tanto De energia que eu desperdiçava Só pra ter uma noção Na fase da pesquisa Nem cheguei a contar Mas deve ter ali Nada nada Mas 100 perguntas E antes Eu tinha que Toda vez que eu escrevia um projeto Eu tinha que lembrar De cada pergunta Olha o quanto Que isso não gasta energia Pensa velho Só pra lembrar da pergunta É igual o João O João estuda pra caramba De copo Pra caramba Compras mentoria Do beleléu aí Não importa o preço Ele só Escolhe Vai lá e faz E aí na hora de escrever Ele não tinha O passo a passo Da parada Mano Só que Ó O nosso cérebro É muito foda Só que ele também Não é mágico Mano E ele economiza energia E ele economiza energia Então Você tá ali Escrevendo um determinado Passo da tua copy E você quer Que o teu cérebro Relembre Em Segundos As Duzentas horas Que você passou Estudando Sobre todo aquele conhecimento Sobre aquele pedaço Aí você Covarde com o teu próprio cérebro Agora se tiver Escritinho ali do lado Com exemplo Ah Bebê Aí Não Ontem mesmo Eu resolvi um problema Em cinco minutos De algo que nem era Da Uma parada Das placas ali Com o correio E aí Quando o João Tava viajando Acho que no mês passado E aí deu Um B.O. assim Que demorou muito Pra resolver Eu falei assim Mano Eu vou sentar aqui Vamos fazer um processo Diz aqui E foi num dia que eu lembro Eu fiquei muito Estressado Porque aquela parada Me acessou tanto Eu já tava fritado Dois dias virado Eu vou Procesualizar isso aqui Agora Tentei Procesualizei Aí tinha uma parte Que era uma pessoa da equipe Já falei assim Ó Vai aqui E faz aí Registra todo o teu passo a passo Aí o Vitor transcreveu Aí ontem surgiu a parada Resolvi em cinco minutos O que aquele dia Eu fiquei resolvendo O dia todo Mano A vida é muito simples É mais que complica Meu irmão Quanto mais eu estudo Sobre escala Mais eu descubro Que o maior segredo Do seu escala É o básico Bem executado Bem feito Mano Básico Aprendeu um método Coloca o método ali Mano Pra você lembrar Aí outra Você vai seguir Depois que você adquire Tanto conhecimento Tem um momento Que você Pega o que serve E o que não serve Você descarta Logo você tem O teu método E eu percebi Quando o João Falou assim Não Processualiza tudo Aí eu acabei Inventando uma parada Que eu falei Opa Peraí Tem um Em três elementos Aqui Que eu percebi Um padrão Em toda a hipótese E aí Daí surgiu Um método meu Eu vou te falar Olha Eu adoro essa parada Mano Eu acho a vida muito massa Mais uma frase Que às vezes Você já escutou E não entendeu Por que Eu escuto essa frase Certeza Quanto mais eu ensino Mais eu aprendo Por que Porque pra ensinar Você tem que anotar O teu método Você tem que organizar Tem que processualizar Você não processualiza O teu próprio método Como que você vai ensinar Então O que significa Se tornar um professor Cada vez mais foda Significa você estar Cada vez mais organizado Quanto mais organizado Você tá Mais você ensina Mais você forma Mais o resultado O aluno tem Mas ao mesmo tempo Mais resultado Você tem a picada parada Porque tá organizado Tá processualizado Tá automatizado Tem equipe A equipe vem Pega rápido Aplica A vida é fácil Mas você tem uma Cara no campo de batalha Fica tudo mais É Muito mais Sacou E aí tipo assim Não tem que se comparar não Mano A forma que você tá fazendo Tá dando certo Pra caralho Você vai pegar Ah mas o do João É diferente Pá E eu posso aprender Com aquele cara Pode Pode Claro que pode Só que primeiro Você desenha o teu Depois você vê Como que o do cara Vai agregar no teu Lembra Pra aprender uma coisa nova Primeira pergunta O que você já sabe Tá fazendo Tá Validado Processualizado Automatizado Não Se não Você não vai aprender Isso é algo novo É É porque assim Mas também tem um detalhe Só que É algo novo Completamente novo Então tem que tá Validado Processualizado Automatizado Contribui para aquilo Que eu já faço Aí você pode estudar Mas Você não vai conseguir Aprender ao máximo Com aquilo que a pessoa Tá te passando Se você não tiver A tua parada organizada Porque ela vai lá E te fala algo E você tem que pensar Tá Onde eu encaixo isso Aqui Uhum Aí outra A escala Ela Ela começa Na otimização Só que para você otimizar Você tem que ter o ponto de partida Qual que é o ponto de partida É o teu processo É o teu método Se você não tem Como que vai trazer algo De outra pessoa Ou como que você vai otimizar O que você já faz Entendi Perfeito Você tem que ter essa clareza É Eu vou te falar uma parada Pensa no cavalo Branco Agora Pensa nesse cavalo branco Com a pata esquerda Da frente dele Preta Certo? Certo Você Quando eu falo cavalo branco Automaticamente A tua mente Já monta ele na tua frente Portanto Para você mexer no cavalo Já está óbvio Você tem plena clareza De como é o cavalo Agora Vai na tua estrutura E faz difícil aquilo Você trava Porque você não tem clareza Da tua estrutura Você não tem a visão dela Então como que você pluga Uma parada Não tem como E aí Aí que entra a parada Da gambiarra Porque você pega Uma gambiarra Só que você Era pra aplicar No ponto No passo 10 Você aplica no passo 2 Ela não dá certo Aí você vai lá E fala Ah isso não funciona Às vezes era uma Algo que iria mudar O teu game Mas não virou Por que? Porque o seu mais básico Não estava organizado Cara É poderoso E é simples Quanto mais eu estudo Sobre escala Mais eu percebo Que a maior escala Está no básico Bem executado Entendeu? Show É isso Agora tem dúvidas Pode falar Porque a pergunta Eu tenho Cara Bugou a mente Bugou a mente Mano é fácil Vou te dar clareza Quando você sai daqui Você vai abrir um docs E vai Processualizar tudo Que você faz Pode ser docs Mindminder Eu gosto de mapa mental Mindminder Para organizar Tudo Ah quando eu vou fazer E assim mano Só que não pode ser Vários docs Tem que ser um docs Tá Ou um mapa mental Você fala Para fazer um Quando eu vou fazer um lançamento Ou passo a passo Que eu faço É E tem que ser tudo Na mesma tela Porque é passo a passo E aí mano Às vezes você vai começar Sem ter clareza Só que aí então Começa a ir por partes Como eu faço No dia do pitch Começou o dia do pitch Como eu faço Como eu faço No dia de Conteúdo Escreve tudo Pode dividir também Depois você é só organista Pré-pré-pré-lançamento Pré-lançamento E lançamento Aí você fala Pré-pré-lançamento Tem tudo isso aqui Pré-lançamento tem isso Lançamento tem isso Pós-lançamento tem isso Aí você sai Não, mas isso é importante Tá Tem que ser tudo Na mesma tela Eu gosto do Mind Mind Terminal E se você não tem clareza Vai colocando por parte E sai colocando Tá, tá, tá Uma hora você cai Quando é pé, mano Você vai olhar Para aquilo tudo lá E vai falar Ah, viado Não quebra a cabeça, mano Isso aqui é aqui Isso aqui é aqui Isso aqui é aqui Isso aqui é aqui E depois já era Isso aí a vida Fica muito mais Aí fica fácil, mano Porque Igual Quando eu trago uma pessoa Para a equipe Primeira coisa que eu falo Para ela Toma o login E acesso dos meus treinamentos Vai estudar Tá tudo ali, mano Grande parte Acabou Como que vai ter erro? Não tem Por quê? Primeiro para ser professor Eu tive que organizar Colocar lá Então quando as pessoas vêm Já era E aí você consegue Se está validado Processualizado Você automatiza com a equipe Aí você vai conseguir Executar o teu primeiro Lançamento muito bem Aí você consegue Trazer mais um projeto E vai conseguir Executar o segundo Projeto muito bem Por quê? Porque o primeiro Já está rodando Suspeitado E aí depois Você traz mais um Isso sobre Novos projetos Tá, mano Um por vez De coração aberto Fala na sua parada Amigo Eu sempre tive Esse sonho, mano Dos multiprojetos E E, mano Assim Eu errei muito Nessa trajetória Acho que Acho que Deus quis Que eu errasse De verdade Porque senão Eu não poderia Estar ensinando Hoje Tantas pessoas Que eu ensino Se eu não tivesse Me fodido lá atrás Eu não podia Estar te perturando Aqui agora Essa parada Entendeu? Aí depois eu arrumei E vi a forma certa De fazer Então Eu já cheguei A trazer seis projetos Ao mesmo tempo Na mesma semana Completamente diferente Já cheguei a trazer Quatro Três Hoje em dia Um Por que? Porque eu aprendi Isso aqui, ó Valida Prociso ali Automatiza Terminou? Vai pro próximo Se você não fez isso O que acontece? O novo não funciona E o que tá dando certo Para de dar resultado Além de ganhar menos dinheiro Você também vai passar A ter Saúde mental É o círculo da merda Certo Isso E sobrepassar todo Seu conhecimento Pro expert Um exemplo Pra ele usar copy É difícil demais Eu tento passar Só que se ele for usar copy Scriptado ali Ele trava Mano Aí o teu próprio exemplo É o melhor de todos Cara, copy é muito simples Tudo é copy Você só tem que saber Passar a parada Se eu for tentar Passar a frase Exata Pra ele usar Ele não vai usar É o que eu falo pra ele É, eu acho que tem que Na minha opinião Assim Você tem que colocar ele Pra estudar um pouco Conteúdo que você estudou Pra ele aprender A princípio Porque Não é a frasezinha A questão é Uma copy Como que ela sai? Conhecimento de copywriting Com um repertório do nicho Por que que a gente faz a pesquisa? E a galera aí que Na hora da pesquisa Que não faz a pesquisa É o 80-20 E depois acaba não tendo resultado Cara, você tem que adquirir O repertório Pra fundir com o conhecimento De copy E frente a isso Conseguir utilizar Tudo que você sabe Sobre o nicho E saber posicionar O seu expert Ele tem muito conhecimento Só que ele ainda não sabe Posicionar da melhor forma A partir do momento Que ele estuda copy Ele não precisa escrever nada Só estudar e ter o conhecimento A partir do momento Que ele estuda o conhecimento Ele já consegue desenrolar naturalmente Mano Traz a seguinte parada pra ele O que que é copy, mano? Agora, em outra Outra forma de se ver Copy nada mais é do que Uma forma de você se comunicar Que traz clareza Pra o que você tá falando De forma que a pessoa Ao ter essa clareza Ela chega na conclusão Inevitável De que o que você tá falando Faz sentido Certo? Então Eu arrumo O que vou falar E te falo Você, ao receber a mensagem Fala Nossa, velho Faz sentido Que legal Eu vou fazer então Isso é copy, mano Passou a clareza ali Você passou clareza De uma parada No caso Da copy Que a gente mais estuda É como trazer clareza De que o meu produto É o que ele precisa Certo? Entretanto, mano Qual que é Eu te garanto, mano Todo expert Coisa que ele mais odeia Odeia Quando ele vê um vídeo dele Ou um story dele E vê que ele falou Uma parada ali Que não é A verdade dele As pessoas estão entendendo A comunicação dele Equivocada E ele está sendo punido Por isso Ele vai lá e fala Mas eu não quis dizer isso Traz isso pra ele Tá cansado de ver essa parada? Então copy É você nunca mais Viver isso aqui É você ter clareza De como se comunicar Pra expor a sua verdade Ao mesmo tempo Que você vende pra caramba Porque muita gente Vê isso de copy E fala Ah, é É persuasão É iludir os outros Nada a ver, mano Quer dizer Quer dizer Dá pra ser usado Esse é o maior ponto Você tem que falar Pra que serve copy? Pra venda? Também Também Mas copy Ela é utilizada Pra que você Pra que a outra pessoa Que esteja recebendo mensagem Execute Aquilo que Você está Com a intenção Ou seja Eu estou com a intenção De fazer com que as pessoas Curtam a minha foto Então eu vou lá E vou criar uma copy E no final Eu vou fazer uma CTA Pra elas curtirem a foto Pra elas compartilharem Copy é tudo, mano Exatamente Cara, eu uso copy Se eu quero que você faça Que você pegue essa garrafa pra mim Eu vou utilizar copy Às vezes eu não vou precisar Utilizar argumentos Muito Estruturados Não vou precisar Fazer ponto lógico Criar uma tese de marketing Falar de mecanismo Me dá essa água Entendeu? Mano, copy é aprender A forma de comunicar Exatamente É levar isso pra ele É levar isso pra ele Entendeu, mano? Tudo é copy Até a forma De explicar copy É copy Aqui Pra um você tem que falar Você vai vender mais Pra outro você tem que falar Ninguém nunca mais vai entender De forma equivocada O que você tá falando Exatamente Perfeito Eu perguntei isso Porque tipo assim Eu fico com medo De abrir ali Um CPL Do pitch E ele não Ih, entendeu? Mas aí é desalinhamento De 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 o que você está acreditando A partir do momento Que você entende Que tudo é copy Você não pode levar Pra ele algo Que Ele não vai Vestir a camisa Na hora de falar Ele tem que comprar a ideia Porque Tudo é copy Para o bem e para o mal Se um expert Tenta numa live ao vivo Falar uma parada Que ele não tá comprado Com a ideia Ele vai Essa copy Vai ajudar o atrapalhar Porque Se ele não sente Ele não fala Da forma correta Se ele não fala Da forma correta As pessoas Vão ver o que? Ai Ele forçou Ai E da mesma forma Que uma copy Tem potencial de explodir Pro bem Ela tem potencial De derrubar De te derrubar Sacou? Ele entra na live Tá tentando ler A copy que você escreveu Só que ele não Defende aquela ideia Daquela forma E ai ele Já era A copy que era Pra ajudar Foda com tudo Por isso que eu acredito Muito nessa parte Trazer o conhecimento Pra ele E alinhar E ele enrola Fica muito mais Leve Sabe o que a gente fez O Marco Tava falando Sabe o que aconteceu Aqui no escritório Eles não estavam Tendo clareza Na minha verdade Não estavam Eles mandavam Fazer algumas coisas Eu falava Isso eu não faço Não condiz com quem eu sou Com os meus princípios Não faço Ah mas não faço meu irmão Vieram pra cá A gente ficou dois dias Conversando E se conhecendo O dia inteiro O que aconteceu? Agora eles me conhecem E agora eles conseguem Escrever pra mim Ou seja Senta E fala A gente só levanta Isso daqui Quando resolveu Duas cabeças Alinhadas No mesmo princípio Tá abençoado Irmão E lá Espera aí Sacou? Tem mais Cara É isso Mano é fazer É simples É Agora é executar Executar Fazer o que eu vim fazendo O que você me passou E executar agora Mano Peça o seguinte Igual você tem a imagem De um cavalo Branco Da pata preta Agora na tua mente É pra você ter O teu processo Da tua empresa Processo Tudo o que você faz Todo o teu método Em breve a gente vai Contribuir com isso A gente vai contribuir Também E aí ao mesmo tempo Que você tem isso daqui Você vai ter que Colocar tráfego Energia E exemplo É simples mano Eu vou enxergar de outro jeito Você vai enxergar de outro jeito Tudo mano E se você repetir Essas paradas aqui Durante O resto da sua vida Meu irmão Você não vai entender Quando você olhar pra trás Aqui uns anos Tá Só pra finalizar E sobre equipe Cara Eu precisava de alguém ali Pra fazer recuperação Pra mim Só que eu não entendo Mano Você nunca vai encontrar A pessoa perfeita Você tem que encontrar Na minha opinião Hoje em dia eu procuro Pessoas que Primeiro Tenho o coração ensinável E isso pra mim É 80 a 20 Pra mim Não Pra mim é 90% Da pessoa Quem é o coração ensinável Não É a pessoa que Tem a humildade De falar isso Eu não sei Mas eu aprendo agora Mas eu quero aprender É Pra mim não serve Essa parada do Eu sei fazer E não saber Isso aqui pra mim é E reconhecer o erro também Reconhecer É o coração ensinável Errei Vou melhorar Tamo junto Então a primeira coisa pra mim É ter o coração ensinável E mano E querer Ter o coração ensinável E querer mano É Não tem que estar treinado Força de vontade Treinar é fácil Desde que Você esteja processualizado Porque se você tiver processualizado A pessoa vai ver Vai conseguir fazer Se ela tiver o coração ensinável E querer botar pra quebrar Pra mim é isso Pessoa que vem por dinheiro Vai por dinheiro Pessoa que vem já achando Que sabe de tudo Pode até saber de muita coisa E pode até contribuir Contigo no curto prazo Mas no longo Já era Porque ela não quer aprender mais nada E pro próximo nível Sempre tem algo novo a se aprender Perfeito Tamo junto bebê Prazer gigante É isso Prazer Então vai Escalera Mas tem a frase agora Pra finalizar com chave de ouro Lembra aí Dudu Dos teus piores momentos aí Seja no digital Ou em algum momento da tua vida Que você tava precisando Né Arribar É basicamente isso O que eu fiz ali Independente da dificuldade Faça até dar certo Não vai pensando Vou ver se dá certo Eu gosto dessa frase demais É e fazer mesmo né mano Fazer Fazer acontecer Entra no carro Carro fundiu Bora de busão E vambora Eu lembro Surgiu uma água Bora de barco Dormindo na rede É isso Bora Eu lembro que 2018 2019 Tava lá no youtube Começando uns vlogzinhos Aí ele falou uma frase Cara você vai entrar Entra pra fazer dar certo Não pra ver se vai dar certo Fica até dar certo Não é mano É isso Let's go baby É só o começo Bora Tô aqui no meio Um, dois, três e Valeu